Alteração na LDB, alteração na LDB, corre mulher, corre homem, corre pra saber Todo mundo tá desesperado com essa grande mudança na LDB Mas calma, eu estou aqui para te acalmar, calma, calma, respira Acalmou, 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 olha só, tá todo mundo falando disso, tá? Todo mundo falando da alteração da LDB, mas calma, calma professor, calma professora Para de coisa, para de coisa, só foi acrescentado aqui, olha só, esse pessoal muito dramático Só foi acrescentado no artigo 70, o inciso 9 Então, calma, calma, cuidado com os dramas que são feitos por alguns professores Algumas pessoas aí no YouTube pensando que você é besta, você não é besta, caramba Precisa esse drama todo, pô Ai, meu Deus do céu, o mundo da LDB, socorro, Jesus, meu Deus do céu E agora o que eu faço? Não faz nada, não faz nada Olha aqui, vamos ler Lei, lei, vamos passar o pente aqui Lei número 14.560 de 26 de abril de 2023 Altera a lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 A famosa LDB Para inserir como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino Aquela realizada com atividades curriculares complementares Entendeu? Olha só Acrescentou esse inciso 9 Para inserir como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino Aquela realizada com atividades curriculares complementares Pronto, você agora já sabe E aí vem aqui, ó Ouvei-se presidente da república no exercício do cargo da presidência da república Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancione a seguinte lei Artigo 1º Artigo 70 da lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 Lei de diretrizes e base da educação nacional Passa a vigorar acrescida no seguinte inciso Inciso 9 Artigo 70 Inciso 9 Realização de atividades curriculares complementares Voltadas ao aprendizado dos alunos Ou a formação continuada dos profissionais da educação Tais como exposições feiras ou mostras de ciência da natureza Nem leu, sei mais Da natureza ou humanas Ficou errado, não ficou? Ciência da natureza Ah, tá Da natureza ou ciências humanas Matemática, língua portuguesa ou língua estrangeira Literatura e cultura Nova redação Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação Então para de drama, pessoal Cara, eu tenho uma raiva desse povo que é dramático Foi só acrescentado um inciso Calma Não fica aí Não fica aí nos grupos Ai, será que vai cair na prova? Será que não vai cair? Será que vai cair? Será que não vai? Vai, se cair, cai Você tem que estudar Tem que estudar tudo, cara Não fica Ai, será que vai cair na minha prova? Ai, e agora, professora? Será que vai? Ai, eu tô preocupado Se sai, se cair Olha só É um inciso, meu Deus do céu Pelo amor de Deus, professor Não fica com drama Não fica procurando desculpa Para não estudar Olha, eu tenho um ódio desse povo Que fica procurando desculpa Ó, se você fica procurando desculpa Para não estudar Não se inscreve Não se inscreve Porque aqui é canal de quem quer estudar Não de quem fica arrumando desculpa E agora eu fiquei bravo Então aqui, ó Alteração na LDB Foi só um inciso Para de drama Deixa eu ver se tem Se tá no... Já colocaram isso lá na LDB Calma que eu vou olhar Pronto, professor Pronto, tá aqui Olha a LDB lá Tá? Olha só Foi acrescentado já Realização de atividades curriculares Complementares Voltadas ao aprendizado Dos alunos Ou a formação continuada Dos profissionais da educação Tais como Exposições, feiras ou mostras De ciências da natureza Humanas Matemática Língua portuguesa Língua estrangeira Literatura e cultura Então tá aqui, ó Bonitinho, tá? Tá aqui pra você Tá aqui pra você Olha só Aí depois você dá uma lida No artigo 70 Todinho pra você entender O contexto Porque eu não vou ler Que você sabe ler, professor Só